Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Compartilhar informações falsas na internet é crime. Acidentes com moto aumentaram mais de mil por cento nos últimos 12 anos. O Detran do Pará aplicou quase 700 mil reais em multas de trânsito em oito meses. Companhia de saneamento do Pará inicia operação de corte no abastecimento de água. Defesa Civil já começou o treinamento dos voluntários que atuarão no Sírio 2016. O traslado para Nanindeua terá trajeto alterado. O cartaz do Sírio de Nazaré ganha destaque na Festa Mariana há mais de 130 anos. Hoje é terça-feira, 20 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de redes sociais. A internet é uma excelente ferramenta que nos permite acesso rápido à informação. Sua utilização exige prudência. Compartilhar informações falsas na internet é crime. Em uma semana, um boato virtual sobre sequestros de crianças em Belém assustou pais irresponsáveis. Ao navegar pelas redes sociais, nos deparamos com centenas de informações. Desde venda de produtos a serviços de utilidade pública, divulgação de eventos. Qualquer coisa vira notícia por aqui e rapidamente é compartilhada. O que pode ser perigoso, alerta esta delegada da Divisão de Prevenção e Repressão a crimes tecnológicos. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o grande uso da internet pelas pessoas, as pessoas tendem a compartilhar tudo o que está ali nas mídias sociais. Então, isso acaba criando um boato virtual. Então, é importante que as pessoas verifiquem a veracidade do que elas estão compartilhando. Porque isso também poderá caracterizar uma conduta criminosa. Por exemplo, crimes contra a honra, casos de difamação, bem como calúnia. Ou então, casos de falsa comunicação de crime, em que você comunica um fato que você tem certeza que não é, que não aconteceu um fato criminoso. Isso sim pode gerar uma punição para você. Bem como também o crime de denunciação caluniosa, em que você tem conhecimento de que aquele fato é crime, mas você imputa uma pessoa que você sabe de maneira consciente que ela é inocente. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência do compartilhamento dessas informações nas mídias sociais. O compartilhamento indiscriminado foi o que ocorreu com esta postagem. Uma mulher relatou a tentativa de sequestro de sua filha. O caso, supostamente ocorrido em uma das principais avenidas de Belém, em plena luz do dia, chamou a atenção. Rapidamente, o alerta foi espalhado pelas redes sociais. O caso que deu origem a toda repercussão foi postado nas redes sociais no dia 7 de setembro. Em poucos minutos, foi compartilhado por milhares de pessoas, gerando pânico e terror em várias famílias paraenses. A polícia investigou a informação e emitiu uma nota tranquilizando as pessoas sobre o boato. Compartilhar informação falsa na internet também é crime. As condutas que são praticadas no meio virtual ou com uso de tecnologias, de acordo com como ela é feita, ela pode se amoldar a alguns dos tipos previstos no Código Penal ou na legislação penal especial. Então, apesar de não existir uma lei de crimes cibernéticos, uma lei de crimes de combate a crimes tecnológicos, muitas condutas que são cometidas, elas se amoldam sim aos tipos penais previstos no Código Penal e na legislação penal especial. E agora o assunto é saúde. A campanha nacional de multivacinação acontece em todo o país para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. O público-alvo da mobilização são crianças menores de 5 anos e crianças e adolescentes de 9 a 15 anos. O dia D da mobilização nacional está marcado para o próximo sábado, quando os postos estarão abertos para atender aos que tiverem dificuldade de comparecer em horário comercial. A campanha segue até 30 de setembro em cerca de 36 mil postos fixos em todo o Brasil. Ao todo, 350 mil profissionais participam da ação e, de acordo com o Ministério da Saúde, foram enviadas a todas as unidades da Federação 26,8 milhões de doses, incluindo 7,6 milhões para vacinação de rotina de setembro e 19,2 milhões de doses extras para a campanha. E agora vamos falar de trânsito. A partir de um levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Pará, foi registrado que o número de acidentes com moto aumentou mais de 1.000% nos últimos 12 anos. Uma das causas é o aumento na frota desses veículos. O valor é referente ao primeiro semestre deste ano e aponta que os graves acidentes de trânsito no Estado têm comprometido boa parte do dinheiro público, já que o valor pago nos seguros tem sido elevado. Segundo dados do seguro de dados pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, entre os meses de janeiro e julho deste ano, foram 826 entradas no seguro por conta de morte ao volante e de 744 casos por invalidez permanente, também causadas por acidente. Ainda segundo o levantamento, a maioria das vítimas está em idade ativa e concentra-se na faixa etária de 18 a 64 anos. Em comparação ao primeiro semestre do ano passado, as perdas econômicas caíram 10,45%, com redução de 3,5% no número de mortes e de 17,7% nos casos de invalidez permanente. E agora vamos falar de trânsito. O Estado do Pará aplicou quase R$ 700 mil em multas de trânsito em oito meses e de acordo com o Departamento de Trânsito do Estado, entre janeiro e agosto deste ano, 80% das ocorrências foram de natureza graves e gravíssimas. Entre as dez mais recorrentes, metade é de natureza gravíssima e 30% graves, o que equivale a quase uma multa a cada três veículos. Segundo as projeções do Departamento de Trânsito, o número de multas aplicadas em 2016 deve ser superior ao total de 2015, quando o número de multas chegou a 800 mil. O excesso de velocidade é a segunda posição no ranking das 10 infrações mais comuns. Dirigir Alcoolizado aparece em 37º lugar, com 896 registros. A multa para esse crime, por enquanto, é de R$ 1.915,45. Com a mudança na lei, poderá chegar até a R$ 4.000,00 em caso de reincidência. A partir do dia 1º de novembro, entra em vigor a Lei Federal 13.281, que aumenta o valor das penalidades e obriga os órgãos de trânsito a prestar conta do que é arrecadado. O Ministério Público do Estado do Pará recomendou que estabelecimentos públicos e privados com área de estacionamento aberta ao público em Belém destine um número de vagas previstos em lei para pessoas com deficiência e idosos. Carolina Guimarães tem mais informações. Além de garantir as vagas e o posicionamento próximo à saída dos veículos, os estabelecimentos públicos e privados também deverão sinalizar as vagas de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, de modo a facilitar a fiscalização dos agentes de trânsito e, se for verificada a infração por parte do condutor, também a aplicação da multa. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2% do total de vagas deve ser destinado a esta pessoa. E, de acordo com o Estatuto do Idoso, 5% do total de vagas devem ser destinadas à pessoa idosa e também ser posicionadas de modo a garantir a comodidade dessas pessoas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Mais de um milhão de beneficiários do PIS e PASEP sacaram os valores disponíveis para retirada entre novembro de 2015 e agosto deste ano. Os números de saques foram 69,9% maior que nos mesmos períodos dos anos anteriores. Segundo o Ministério da Fazenda, o maior aumento foi verificado nas retiradas feitas por beneficiários com 70 anos ou mais e que passaram de 6 mil para mais de 265 mil. Para saber se tem direito ao saque, a pessoa deve ligar para o número do Ministério do Trabalho, que é o 158, ou pelo site www.trabalho.gov.br. Também é possível obter informações na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil pelos números 0800 726 0207 e 0800 729 0001. E a Polícia Civil do Pará publicou a portaria que trata da proibição de venda de bebidas alcoólicas, assim como a realização de festas em todo o território paraense nos dias 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições municipais e 30 de outubro nos municípios em que haverá segundo turno. Carolina Guimarães tem mais informações. Essa portaria tem vigência em todo o estado do Pará. Então, durante o dia da eleição, todos os municípios devem obedecê-la. Para falar sobre ela, está aqui ao meu lado a delegada Alessandra Jorge, que é titular da DPA. Muito obrigada, delegada, por conversar conosco. Por que essa portaria existe? Essa portaria visa coibir qualquer tipo de alteração, de transtorno em decorrência do consumo de bebida alcoólica que venha a prejudicar o pleito eleitoral. Para quem vale essa regra? Para todo mundo. Fica terminantemente proibida a venda e o consumo, o fornecimento, ainda que a título gratuito, de bebida alcoólica. Das 0 horas do dia do pleito, ou seja, no dia 2 e no dia 30, se houver segundo turno, até as 18 horas. Agora é para estabelecer a ordem. O que acontece com quem desrespeitar essa portaria? Quem for flagrado nessa situação vai responder sanções civis, penais e administrativas. No caso, os estabelecimentos que forem flagrados vão responder perante o DPA a parte administrativa, que vai de multa, suspensão até a cassação. Então, é da meia-noite até as 18 horas do dia da eleição. É importante que todo mundo obedeça, lembrando que antes ou depois desse horário tudo bem, mas nesse momento é importante respeitar. Tudo volta ao normal, é uma proibição transitória, temporária, que visa justamente a garantia da ordem pública. Muito obrigada, delegada, por suas informações. Então é isso, vale respeitar, porque é assim que se organiza o pleito e é assim que também se garante a segurança do cidadão. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os motoristas que precisam se deslocar pela Avenida Almirante Barroso devem ficar atentos. O tráfico na avenida será interrompido hoje, aqui em Belém. O bloqueio será no trecho entre as travessas do Chaco e o Maitá, sentido em trocamento sombras, no horário de 18 horas até as 6 horas da manhã desta quarta-feira. A interrupção será necessária para dar continuidade ao serviço de concretagem das vigas da estação Maitá, iniciada no mês de agosto. A obra da estação, que é a quinta na avenida, deve ser concluída até novembro. O número de transplante de órgãos diminuiu. Segundo o Ministério da Saúde, para este ano é previsto uma queda no número de doações de órgão de 7.772 para 7.550. O transplante de rim é o mais comum no Brasil. Cerca de 43 mil pessoas aguardavam na fila de espera para transplante até 30 de junho deste ano. Em 2015, havia 41.236 pessoas na lista de espera. O desafio do Sistema Nacional de Transplante é o diagnóstico e certificação em tempo ágil da morte cerebral do doador. Atualmente, a doação acontece com sucesso em 30% dos casos. Grande parte dos casos em que não há doação se deve por causa da recusa da família. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. O transplante de rim é o mais comum, representando 91% dos transplantes feitos no país. A taxa de doadores no Brasil é de aproximadamente 14 por 1 milhão de habitantes. Para quem tem débito com a Companhia de Saneamento do Pará, é melhor ficar atento. Inicia hoje uma operação de corte no abastecimento de água dos clientes inadimplentes nos bairros de São Brás, Fátima, Canudos. Além de parte da pedreira Marco, aqui em Belém. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos e os clientes que estão inadimplentes com a conta de água há mais de 30 dias e já receberam o aviso de corte estão sujeitos a terem o fornecimento interrompido a partir de hoje. A Força-Tarefa, a partir de amanhã, também segue para outros bairros de Belém. Essa ação ocorre simultaneamente com a campanha Conta em Dia, que visa regularizar a situação dos consumidores que estão inadimplentes com a conta de água. Quem for até a sede da Cozampa em São Brás pode garantir até 90% de desconto no valor da conta e 100% nas taxas de juros. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagem pelo WhatsApp, o número 988023444. E você acompanha ainda nesta edição. Defesa Civil já começou o treinamento dos voluntários que atuarão no Sírio 2016. Traslado para Nanindêua terá trajeto alterado. O cartaz do Sírio de Nazaré ganha destaque na Festa Mariana a mais de 130 anos. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar dos preparativos para a maior festa religiosa do mundo, o Sírio de Nazaré. A Defesa Civil já começou o treinamento dos voluntários que atuarão no Sírio de 2016. Para este ano, há uma estimativa de 1.500 participantes que neste ano estão sendo treinados pelo Corpo de Bombeiros. O trabalho voluntário requer disposição e força de vontade. O Rafael, que é voluntário da Defesa Civil de Belém, sabe muito bem disso. Você está estendendo a sua mão com uma pessoa que você não conhece, está dando o seu ombro amigo, está ouvindo, está escutando as necessidades daquela pessoa e está atendendo. Aquela pessoa de forma a promover o bem-estar dela. Então isso é muito importante na Defesa Civil porque esse é o nosso trabalho do dia a dia, nos eventos que nós participamos. Ele atuará neste ano ao lado de 1.500 pessoas como voluntário da Defesa Civil no Sírio de Nazaré, dando suporte aos romeiros nas principais procissões da quadra nazarina. A Defesa Civil está desempenhando o papel de sua fundamental importância no conjunto no Sírio de Nazaré de 2016. Na transladação nós vamos estar com oito postos e no domingo nós vamos estar atendendo em nove postos, fazendo o mesmo tratamento aos romeiros que venham passar mal. E a gente está apto a prestar os primeiros socorros de imediato para aqueles romeiros. O grupo já começou a ser treinado. Uma capacitação que envolve força e disposição. Durante os dias que antecedem a procissão, os voluntários aprenderão a fazer o atendimento primário. Ele verifica como é que estão os sinais vitais, se a vítima está com sinais vitais, está com batimento cardíaco, se tem perfusão, que é oxigênio. E verificando essa situação, os sinais vitais, ele leva até o posto. Cheguei na vítima, a verifiquei a impulsão para a gente fazer a operação de 3 meses. Ele é automático e rápido. Isso mesmo não vai ter jeito. Para quem vai trabalhar pela primeira vez no Sírio de Nazaré, a expectativa é grande. Eu acompanhei muitos anos na corda, esse ano eu não vou poder mais ir, devido a minha idade, que já está um pouco elevada, então essa é uma forma que eu pretendo ajudar as pessoas na procissão. Para mim vai ser uma experiência nova e muito bacana. Eu acho que esse ano vai ser um dos primeiros de muitos. Mas nem todos os voluntários da festa atuam no transporte e primeiros socorros. Há uma grande equipe envolvida. A dona Raimunda, por exemplo, é responsável pelos registros de quem chega aos postos de atendimento. Um trabalho que já realiza há sete anos. É um trabalho que é necessário num tempo desse. E quem está disponível, como eu agora, eu faço isso com muito prazer. As inscrições para atuar como voluntário no Sírio de Nazaré pela Defesa Civil ainda estão abertas. Então quem quiser participar pode se inscrever até o dia 26, segunda-feira, no prédio da Defesa Civil no bairro do Comércio. Lembrando que é preciso ser maior de 18 anos e levar documento original com foto. Além de ter muita vontade e disponibilidade para ajudar o próximo. A expectativa é que se eu não dê tudo certo, a gente possa estar atendendo os romeiros eficientemente, de forma eficaz, de forma correta, no sábado, na transladação. E na romaria também, no sentido inverso, de forma a atender todos esses romeiros, poder estar dando a atenção e o suporte necessário para eles nesse momento de fé. O Tribunal Superior Eleitoral já disponibiliza em seu portal o simulador de votação na urna eletrônica. O internauta poderá treinar a votação para os cargos em disputa, da mesma forma que ocorrerá no dia da eleição, como se estivesse diante de uma urna eletrônica de verdade. Antes de iniciar a votação simulada, o internauta deve selecionar se simulará o primeiro ou segundo turno da eleição. Após esta etapa, será aberta uma urna digital com um teclado virtual idêntico ao teclado real da urna eletrônica. Até o sinal sonoro emitido pelo simulador após a confirmação do voto é idêntico ao sinal emitido pela urna eletrônica. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santarém, no oeste do Pará, o sol aparece entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 34. No município de Vigia, no nordeste paraense, o dia será ensolarado sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 33. E em Sinop, no estado do Mato Grosso, a previsão é de tempo e coberto, com chuva forte durante todo o dia. A temperatura varia entre 25 e 32 graus. Estão abertas as inscrições para a segunda jornada acadêmica de turismo. Os interessados podem se inscrever até hoje com o tema Belém Cidade Criativa, possibilidades para o turismo através da cultura e gastronomia. O evento objetiva proporcionar amplo debate e discussões acerca do tema, visto que a capital paraense ganhou em 2015 o título de Cidade Criativa para a Gastronomia pela Unesco. O Batalhão das Estrelas do Arraial do Pavulagem também participará da programação, que ocorre nos dias 27 e 28 de setembro, no Auditório Setorial da Universidade Federal do Pará, aqui em Belém. Tomou posse a mais nova e mortal da Academia Paraense de Jornalismo. Francinete Florezano ocupa a cadeira de número 13, que pertenceu ao jornalista Manuel Bucão, falecido no mês passado. A cerimônia aconteceu na Igreja de Santo Alexandre e contou com a presença de diversas autoridades civil e religiosa da capital paraense, além dos membros da APJ. A cerimônia de posse foi presidida pelo jornalista Valber Monteiro e a nova acadêmica recebeu as boas-vindas do jornalista Célio Simões. Francinete Florezano está radicada em Belém há mais de 30 anos, porém é natural de Santarém, pérola exaltada pelo lirismo de seus cantores e menestréns, capital da beleza e do exotismo da alma amazônica. A Romaria que marca o início das procissões do Sírio de Nazaré, o traslado que leva a imagem peregrina à região metropolitana de Belém, terá mudança neste ano. A procissão da segunda a sexta-feira de outubro terá seu percurso alterado. A repórter Caroline Guimarães conversou com o diretor de procissão do Sírio. Nós estamos aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, onde tradicionalmente sai o traslado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeu. Esse ano, o traslado que é a maior procissão que nós temos na festa mariana está com algumas mudanças. Para falar sobre essas mudanças, está aqui ao meu lado o diretor de procissões, Antônio Souza. Muito obrigada, diretor, por conversar conosco. Mudanças que foram necessárias? Primeiramente, bom dia a todos. As mudanças desse ano, uma é o retorno ao percurso original, que ele tinha sido alterado há dois anos devido a uma obra que existia em uma das vias na prefeitura de Ananindeu. Esse ano a obra já está concluída e ela retorna ao normal. Ou seja, quando na BR nós entrarmos na passagem São Benedito, nós iremos, em vez de pela Alameda São João, que foi ano passado, vamos pela Jarbas Passarinho e o percurso continua igual do ano passado. A outra alteração é que esse ano a gente decidiu ir vir no retorno na barreira da Polícia Rodoviária Federal. Não irmos até Marituba. É bom esclarecer essa situação, porque às vezes as pessoas pensam que a gente está penalizando um município. No fim de semana que antecede a sexta-feira, o município de Marituba recebe uma grande homenagem. A imagem de Nossa Senhora vai à noite, no dia 29 de setembro, ela vai à noite, chega do mesmo jeito com a Polícia Rodoviária Federal, em carro berlinda, recebe uma grande homenagem pelo município à noite, pernoita no município, fica em vigília até de manhã e durante todo o sábado percorre todo o município. Então, ele tem dois dias, o município. Então, o que nós pensamos? Você ir de novo na outra sexta-feira, novamente no mesmo lugar, isso causava um grande transtorno. Só esse retorno nós perdimos quase duas horas para fazer. Isso, uma BR fica congestionada, fica interrompida, causa grande transtorno à população. Então, a gente não vê que haja prejuízo ao município. Pelo contrário, o que a gente está tentando é segurança. E a procissão, pela sua extensão, é muito cansativa, muito desgastante. São 45 quilômetros esse ano, a gente vai chegar quase 11 horas de procissão e nós temos que estar no dia seguinte, 3 da manhã, para preparar a rodoviária. Então, isso tudo, existe desgaste físico dos órgãos de segurança, dos órgãos de saúde, clero, diretoria, guarda. Então, a gente está pensando um pouco de fazer tudo da melhor forma, sem prejuízo para o povo paraense. Agora, então, quem mora em Marituba, pode fazer o seu momento de oração, pode também fazer essa aproximação com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, um pouco antes do traslado. Não, eu quero dizer que a homenagem feita na sexta-feira anterior, ela é muito maior e muito mais bonita do que a do traslado, que é só uma passagem da imagem. Então, lá não, ela fica com eles. Eu sei que, para todos nós, se eu pudesse, a imagem de Nossa Senhora passaria todos os dias na minha porta, na minha casa. Mas, às vezes, a gente tem que compreender toda uma infraestrutura. Belém não é igual a 10, 20 anos atrás. O número de veículos, viaturas, caminhões aumentaram. Então, a gente sabe que uma BR interditada por mais de duas horas, causa um grande transtorno na população. Isso sem contar com os romeiros, que também acompanham desde a saída aqui da Basílica Santuário. Justamente, romeiros, pessoa com bicicleta, caminhando, pessoas que vão até correndo daqui até lá. Então, a gente pensa em tudo isso. Então, o que a gente pede é a compreensão da população. Ninguém está aqui querendo punir, tirar de alguém. Pelo contrário, a gente quer que todos tenham segurança, tranquilidade, para participar de todas as processões. Agora, com essa mudança, em quanto tempo, mais ou menos, deve ser reduzida a essa profissão, que é considerada a mais longa? Não, ela é a mais longa e é tempo e distância. A gente tenta, esse ano, baixar em torno de uma hora. A nossa pretensão é chegar por volta das 19 horas, para a realização da missa na Matriz de Nanideu. Inclusive, o nosso arcebito que faz essa missa, logo depois ele tem que voltar, ir para a sua residência, e voltar às 3, meia, 4 horas para começar a rodoviária. Então, tudo isso a gente calcula para que tenha, como é que se diz, uma tranquilidade para essa movimentação dê tudo certo. Agora, as tradicionais homenagens que acontecem durante o traslado, elas se mantêm? Todas as homenagens, inclusive até outras que já apareceram, que vão fazer durante o percurso, todas são contempladas, nenhuma homenagem será tirada do roteiro do percurso. E para as demais processões, existem mudanças previstas ou não? Se mantém? Não, só duas processões que são, todo ano mudam, né? Que é a processão da festa, que é feita pelas comunidades da paróquia de Nazaré, que esse ano sai da Santa Antônia Maria Zacaria, na Boa Ventura, né? E a da processão da Juventude, que também todo ano eleita uma paróquia do Grupo da Juventude, que esse ano foi a Mãe da Divina Providência, que vai sair lá da Providência, perto da Júlio César. E a Romaria dos Corredores, que é a mais recente das Romarias, ela também tem crescido muito, né? Nesse sentido. É, tem crescido muito, inclusive não só ela como do ciclista, esse ano nós estamos em contato com os grupos que correm, né? Que tem esse tipo de atividade na paróquia, esse ano também nós temos uma novidade, tanto na do ciclista como na dos corredores, nós vamos lançar a camisa oficial dessas Romarias. Para poder a pessoa guardar de lembrança, da recoração, é pedido por eles também, né? Então a gente está fazendo tudo para que aumente e incorpore mais essas duas profissões. É importante também que as pessoas tenham cuidado e respeitem muito o trabalho da organização, porque vocês estão trabalhando há muito tempo para dar conta de tantas profissões que fazem essa homenagem, essa bonita homenagem à Mãe de Deus. Na realidade, nosso trabalho acontece a partir de dezembro do ano passado, quando nós tomamos posse, né? E a gente vê com muito cuidado todas essas situações, porque na realidade, cada ano tem outras alterações nas cidades, ruas novas, mobilidade, tudo a gente tem que levar em consideração, né? Belém há 20 anos atrás tinha uma população, hoje tem outra. Então todos nós temos esse cuidado. O nosso principal motivo é, o principal objetivo é não prejudicar qualquer comunidade, qualquer pessoa que queira participar. Apenas alguns detalhes acontecem para poder facilitar o trabalho da organização. Com relação a esse traslado para a Ananindeua, né? Existe uma grande movimentação, tanto na Almirante Barroso, quanto na BR-316, mas a procissão ainda conta com a compreensão das pessoas, né? Porque muita gente para, ao invés de reclamar do trânsito, a gente vê essa participação também. Realmente é uma procissão muito longa. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas por que cortou isso, cortou aquilo? Você imagine 45 quilômetros de procissões, em torno de 11 horas de trajeto, o povo todo na rua, o calor, nossa cidade é muito grande. Então, às vezes as pessoas dizem, poxa, mas por que tão pouco, tirar esse pouco? Mas é porque cada minuto ou distância que a gente economize, facilita todo o desgaste dessas pessoas que estão envolvidas. Porque nós não saímos daqui a partir de oito horas. Nós estamos trabalhando para sair o traslado, desde seis da manhã nós estamos aqui com todas as equipes trabalhando para montar a saída da profissão. Diretor, muito obrigada por suas informações, mas a gente tem certeza que as pessoas acabam compreendendo. Afinal de contas, é um momento de fé e não um momento de discussão e de briga. Com certeza. O que a gente quer é que o nosso povo todo seja contemplado. Peço perdão às pessoas que muitas vezes querem que a imagem passe várias vezes na sua casa, como eu gostaria que todo dia passasse na minha, mas com certeza ela estará contemplando todos nos mesmos como do ano passado. Muito bem, muito obrigada, diretor. Então é isso, né? Fica essa questão da compreensão e, claro, isso não desmotiva e ainda assim o momento de fé, o momento de devoção se torna cada vez mais bonito. Se você tiver dúvidas, quiser mandar sugestões de entrevistas para a gente, basta mandar para o nosso WhatsApp. E ainda falando de Cílio de Nazaré, a campanha contra o corte da corda já começou e este ano a fiscalização deve ser mais intensa por parte da Guarda de Nazaré e pela Polícia Militar. A diretoria da festa convoca ainda que os próprios romeiros possam ajudar nesse trabalho. Carolina Guimarães tem mais informações. A campanha de não corte da corda acontece desde 2011 e tem apresentado bons resultados. Para falar sobre a campanha deste ano, isso aqui é o meu lado, diretor de procissões da festa de Nazaré, o Antônio Souza. Muito obrigada, diretor, por conversar conosco. A campanha, ela tem surtido um efeito positivo, não é? É, tem surtido. A gente tenta buscar a conscientização dessas pessoas que não são, nós não consideramos como romeiros. São pessoas que se filtram para tomar uma atitude que causa muita tristeza aos nossos promesseiros, né? Como se quebrar a promessa dele. O objetivo maior dessas pessoas que vão na corda é trazer a Berlinda até o seu ponto central, que é a Basílica, né? Então é muito triste esse tipo de atitude. Então a gente pede a conscientização para que a pessoa não tome esse tipo de atitude. Principalmente porque quando a corda chega no momento do desatrelamento, ela é entregue aos promesseiros. Então a corda não é retirada deles ou guardada, ela é entregue como prêmio para eles. Então não tem porquê você cortar antes de chegar, né? Então a gente pede a conscientização, pede que as pessoas tenham um bom senso, deixe as pessoas realizarem sua promessa, sua fé, sua devoção por Nossa Senhora. Porque às vezes a gente vê tanta tristeza quando as pessoas cortam antecipadamente, aquelas pessoas chateadas, porque parece que não cumpriram o seu desejo. Então a gente pede a conscientização, estamos fazendo campanha, vamos tentar aumentar a fiscalização para não acontecer esse fato, né? Convocar os nossos verdadeiros romeiros para estar indicando se alguém está fazendo esse tipo de atitude e vamos buscar chegar com o grande sírio novamente. Com certeza. Além disso, tem o grande risco de um acidente, de um possível acidente, né? Porque você trazer uma faca, um canivete, falta mesmo um estilete, pode causar um acidente. Realmente isso é uma preocupação. Outra preocupação, né? A gente joga muito na costa da nossa mãezinha e dizem, mas ela não deixa acontecer. Mas a gente não pode correr esse risco, né? Ter essa atitude. O objeto cortante de uma multidão de gente que tem um sírio é muito preocupante. Qualquer detalhe você pode ferir uma pessoa. De tirar essa pessoa lá de dentro para prestar socorro é muita dificuldade. Então a gente pede que não tenha esse leve em qualquer tipo de corte. Porque a própria guarda, quando se faz o desatrelamento, faz normalmente sem pânico, sem problema nenhum. E os promesseiros se dividem naturalmente. E esse ano deve ter um aumento dos agentes fiscalizadores? É, nós tentamos, junto a PM e a guarda de Nazaré, tentar colocar mais pessoas observando se há atitude de corte de pessoas mal intencionadas durante a procissão. Muito obrigada, diretor, por todas as suas informações. Então é isso, gente. A lembrar que também tem outro promesseiro, tem muita gente querendo pagar a sua promessa, querendo fazer o seu pedido e chegar até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Vale contar com a conscientização e com o amor ao próximo, nesse momento de procissão. Caroline Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. E você pode enviar vídeos para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Faça vídeos de no máximo 30 segundos, mostrando sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré ou com mensagens para seus familiares e nós exibiremos aqui no Nazaré Notícias. Envie pelo nosso WhatsApp, o número 98802-3444. E ainda falando de sírio de Nazaré, a Polícia Civil realizará, neste domingo, o sírio em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O evento vai iniciar com celebração de missa, às 7 horas da manhã, na sede da Delegacia Geral, na Avenida Magalhães Barata. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o sírio da Polícia Civil já faz parte do calendário oficial de visitas da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Este ano tem como tema, rogai por nós, ó Mãe da Eucaristia, em alusão ao sírio deste ano. É o 18º sírio da Polícia Civil e vai sair, neste domingo, da sede da Delegacia Geral, localizada na Avenida Magalhães Barata. A procissão vai percorrer algumas ruas do bairro de Nazaré, em direção à Basílica Santuário. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Um dos ícones de divulgação do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, o cartaz, ganha destaque na Festa Mariana, há mais de 130 anos. A cada novo sírio, ele é feito com um tema diferente e os profissionais se empenham nessa confecção. Muito mais que um trabalho, o cartaz tornou-se momento de devoção. 2016 é um ano diferente para Belém. Afinal, são 400 anos de história celebrados em 365 dias. E é claro que dentro dessa comemoração, o sírio não poderia ficar de fora. Prova disso é o cartaz desse ano, que traz a tradição religiosa e cultural tão forte no Pará, que tem sede aqui, na cidade de Belém. As pinceladas ricas em cores dão formas a romeiros, garças, mangueiras, corda, igrejas, cartões postais. Elas são obras de um artista plástico renomado, que leva a cultura desse povo por onde passa. Falar sobre o meu regionalismo, o nosso regionalismo, é algo que está inerente, né? Seria como os grandes artistas sempre representaram a sua obra através do seu regionalismo, né? Eu não poderia ser diferente. Picasso sempre pintou as touradas de Madrid, Monet pintou os lagos da França. Eu não poderia deixar de participar do meu habitat não demonstrando as minhas obras. Ele tem mais de 1.300 obras originais. Três delas estão sobrepostas e compõem o fundo do cartaz deste ano. Qual a surpresa desse reconhecimento? Mindelo viu tudo como a gente, na hora do descerramento do cartaz. E o sentimento... Sem sombra é uma emoção do tamanho do sírio, né? Porque você passa a ver que daqui pra frente mais de um milhão de pessoas vão estar usando a sua imagem, demonstrando a sua fé através de uma obra sua. É uma emoção, como eu disse, do tamanho do sírio. Não cabe somente nas telas ou nos pincéis que eu uso, ou somente nos pontos que eu uso no meu trabalho. Sem sombra de dúvidas, é talvez uma das maiores emoções que eu já senti como artista. Mas esse artista não foi o único que contribuiu com essa obra. Todos os anos, um fotógrafo é escolhido para fazer a foto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Esse ano, foi a Luísio do Pazzo. Ele trabalhou cerca de 20 anos como fotógrafo, mas agora é engenheiro civil. Fora do ramo, há muito tempo, recebeu o convite. E Nossa Senhora de Nazaré o tirou da aposentadoria. Foi uma surpresa muito grande pra mim, que há muitos anos não trabalhava com fotografia. Hoje eu tenho uma outra profissão. E o presidente, o coordenador do sírio desse ano, me ligou pra casa, fazendo o convite. E eu fiquei muito surpreso. Digo, poxa, como é que eu vou fazer que eu não tenho estúdio, não tenho mais nada. E nós conseguimos, com a graça de Deus e intercessão de Nossa Senhora, nós conseguimos arrumar um estúdio e fazer a foto do cartaz desse ano. O primeiro cartaz do sírio que se tem notícias foi produzido em 1882, há mais de 130 anos. De lá para cá, ele cresceu em popularidade. Tornou-se importante símbolo de divulgação e de evangelização. A apresentação do cartaz lá na Praça Santuário é um dos momentos mais aguardados da Festa Mariana. Um momento importante de emoção para quem leva o pequeno cartaz para casa. Imagina, então, para quem participou de sua confecção. É um somatório muito grande de emoção, de agradecimento à Mãe de Deus. O mínimo que a gente pode fazer é bater uma foto, é andar quilômetros debaixo de um sol para ela. Eu acho que isso não tem preço que pague um trabalho desse que eu fiz. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho